Fala galera, tudo certo? Aqui o Nando, estamos de volta para mais um dia no nosso servidor multiplayer. Estamos aqui com o nosso ônibus velho que a gente ganhou, lá do Irineu. Eu vou ver o que eu vou fazer com ele depois, vou dar mais uma treinadinha de mecânica, eu acho que depois eu vou derreter esse ônibus aqui, hein, cara. Estamos aqui com o nosso caminhão e também a gente tem o nosso carrinho que está meio escondido aqui, inclusive eu vou tirar ele daqui, que é o carro que a gente comprou para reformar, né? É, está quase sem gasosa, vamos ver se ele sai daqui. Vou trazer ele para cá porque eu não estou conseguindo ver ele. É, tem que trocar o para-brisa, tirar a ferrugem e desamassar o capô, né? Dá um talentinho no motor também. A gente vai fazer isso depois. Tem gente vindo aqui na minha base aqui para fazer o portão para mim da garagem, né? Já deixei espaço pronto aqui para a galera trabalhar, deve estar chegando por aí. A gente vai fazer dois portões novos aqui. Para manter nossos carros mais seguros. Fazer praticamente o acabamento da nossa base, né? O que está faltando aqui. Depois eu vou ver o que eu faço. Pô, chegou um carro ali. Deixa eu ver. Eita. Bom dia. Base está liberada. Tudo certo aí? Eita. Deixa eu anunciar aqui que eu estou comprando uma tinta azul, que eu vou fazer o acabamento da minha cozinha. Alguma dessas revistas interessa? Opa, deixa eu ver aqui. Ah, já vou aproveitar e vou ler aqui. Acho que tem umas duas que eu não li ainda. Opa, valeu. Depois as que for repetida eu vou deixar ali na prefeitura para doar para a galera. Olha, tem até equipamento de laboratório aqui, cara. Bastante revista, hein? Vou deixar ali depois para a galera ler. É, eu fui para lá ontem também. Deixa eu ver a revista de agricultura. Vamos ler. Só de gerador aqui tem umas cinco aqui. A gente vai deixar isso aqui depois lá na prefeitura. Para a galera ir passando e lendo, né? O portão vai ser aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver os portões aqui disponível. Porta de segurança de quatro espaços. Eu acho que vai ser essa vermelha aqui que vai combinar mais, hein? Eu acho que o portão vermelho combina mais com a minha base aqui, hein? O de quatro espaços? Não, pode ser então. Deixa eu ver se eu acho um negócio ali. Beleza. Fica à vontade aí. Vamos subir ali para dar uma olhada. Depois eu vou separar o que é repetido. Guarda aí. Ixi, está dando fome. Acho que eu vou ir fazer um churrasquinho aqui enquanto a galera trabalha. Caramba, já? Opa, aí sim, hein? Gostei. Ficou bom. Muito bom. Ah, beleza. Fazer um rango aqui que está dando fome. Ah, é? Deixa eu perguntar. Como é que você fez o cubo de gelo para fazer o sorvete? Eu tentei fazer ali, mas deu um trabalho. Então, eu também tenho. Mas não parece a opção para mim para fazer. Mas eu consegui depois. Eu acho que tem que ser... É que eu tenho só o freezer. Não sei se tem que ser a geladeira para fazer. Aê, churrasquinho. Não é todo dia que a gente tem visita em casa, né? A galera está trabalhando aí. Falta material para o outro portão. Bom, bom demais. Vou comer um franguinho aqui. Fica à vontade aí. Bora comer. Tem sobremesa também. Dobradiça? Eu vou ver ali. Espera aí. Pior que eu tenho. Tem quatro dobradiça. Falta uma só. Eu tenho aqui. Aqui, ó. Coloquei. É, eu tenho que arrumar uma geladeira, hein? Eu vou lá buscar a sobremesa. Espera aí. Esse mod de culinária, ele é muito bom, né, mano? Olha só o que eu fiz aqui. Fiz três sorvetes aqui, ó. Agora, com essa bandeja de gelo, para fazer gelo, igual eu estava perguntando ali, eu acho que tem que ser a geladeira, né? Esse freezer aqui não funciona. Esse cubo de gelo aqui que tem que fazer, ó. Para fazer o sorvete. E para fazer o sorvete, eu só vou fazer uma garrafinha de suco, que é a coisa mais fácil do mundo. Só a garrafa d'água e o suquinho. Eu achei um monte. Ó, gostei do trampo, hein? Coisa fina. Ficou bom. Ficou bom para caramba. Ah, eu fiz um de cada sabor. Vai experimentar. Tem que esperar descongelar? Pega outra aí, ó. Quem não pegou? Que esquisito. Mas se eu comer agora, vai ficar triste. Mas se ele descongelar, ele não estraga? Olha só a nossa base prontinha, cara. Gostei dessas portas aí, hein? Ficou legal para caramba. Essa casa totalmente exótica, com aquele telhado ali esquisito. Vou comer um pedaço aqui para mim ver. Era para me deixar feliz o sorvete, não triste. Mas está bom. Bora ficar triste chupando sorvete. E aí, já fiquei, já. Vai entender. Eu achei calda de chocolate. Eu não sei o que dá para fazer com calda de chocolate. Será que dá para fazer outro tipo de sorvete? Ah, é? Sabia, não. Vocês querem conhecer a base aí? Não tem muita coisa não, mas se quiser dar uma olhada aí, conhecer. Achar alguma coisa aí que quiser fazer rolo também. Ainda falta muito trampo ainda. Falta terminar minha cozinha. Falta serviço ainda. Eu vou pintar essa parede de azul aqui. Vou terminar os balcões aqui. Vou colocar outra geladeira para cá. Aqui é a área dos games que eu estou juntando. É bastante repetida aqui já. Aqui é a parte que eu estou decorando ainda também. Tem bastante aqui dentro também, que eu achei um monte lá. Achei um monte no shopping. Marshwitch também achei bastante. Aqui tem a pirâmide aqui da meditação. Ficou muito estranho esse negócio aqui. É, esse telhado aqui realmente... Não vou nem mexer para não piorar. Certinho? Bom demais. Obrigado também. Oh, valeu. Valeu demais. Qualquer serviço aí eu vou chamar, hein. Ah, cuidado aí. Não vai se acidentar aí não, minha filha. Tô picando a escada aí. Valeu, eu que agradeço, hein. Obrigado, hein. Imagina. Cai ali, morre e aí. Ah, obrigado. Obrigado pelo trampo aí. Valeu, hein. Boa viagem de volta. Já vou fazer a minha safe de novo aqui, né. Eu tive que liberar aqui para a galera vir fazer o trampo. Valeu. Falou. Nossa, a base aí está quase pronta. Falta alguns detalhes lá dentro agora, né. Na verdade, eu tenho que procurar tinta. Deixa eu ver quem que falou que tinha tinta para vender aqui no chat. Bom, vamos levar nosso carro ali para a oficina. Para dar um talento nele ali. Acho que eu vou tirar a ferrugem dele. Dar uma arrumadinha no capô aqui, né. Dar uma ajeitada. E tem uma novidade ali também, né. Do lado da oficina. Como eu disse que eu ia fazer um ferro velho. Já deixei o espaço separado aqui. Para quando eu encontrar carros abandonados, eu vou trazer para cá, ó. Os carros que ficarem abandonados aí pelo mapa. Mesmo com orb. A gente vai estar trazendo para cá. Para não ficar perdido aí também, né. Porque a galera fica que nem urubu em cima dos carros quando eu estar para liberar orb. Olha só. A galera aqui não consegue vender os itens. Deixa jogado no chão, né. E o que essa carnicinha aqui precisa? Vamos dar uma olhada. É. Capô. Parabrisa. É carro esportivo, né. Hum. O tanque está meia vida. Eu acho que eu vou arrumar só o capô aqui. Trocar esse parabrisa aqui que está meio trincado. Comprar um novo. Já desinstala ele aí. E vou tirar a ferrugem dele. Será que dá para blindar esse carro aqui? Beleza. Tirou o parabrisa. Vamos jogar ele fora. Coloquei uma lixeira nova aqui. Deixa eu pegar minhas ferramentas aqui. Porque eu vou também dar uma arrumada no capô do carro. Cadê? Máscara de solda. Maçarico. Conta que custa? Parabrisa tipo esportivo. 500 pila. Eu tenho um dinheiro aqui da oficina guardado aqui. Vamos pegar. Oba. Chegou um cara mancando aí, rapaz. Coitado. Vamos instalar nosso parabrisa novo. Tomara que eu não trinque ele. Tentando instalar. Vamos reparar nosso capô. 68. Não. Repara mais. O que falta? Ai, gastou duas placas de metal. Deixa eu pegar mais uma aqui. Beleza. O motor está 71. Acho que a única coisa ruim assim, vamos assim dizer, é o tanque. Dá para reparar, né? Eu acho que vou reparar esse tanque aqui. Já vou aproveitar. Vou tirar também a ferrugem. Fazer uma funilaria aqui nele. Beleza. Estou achando que eu vou tentar arrumar esse tanque dele. Dá para blindar, né? Ah, é metalúrgica 5, cara. Para fazer a pesada. Falta pouco, hein, cara. Ah, tá. Isso aqui precisa de metalúrgica 6. Quer saber? A gente vai ter que sair um dia aí para derreter carro, cara. Esse é o rolê. Vamos guardar nosso bravo lá. Ah, esse carro aqui eu mesmo quero reformar. Só vamos encher o tanque dele. Deixa o maluquinho falando alguma coisa aí. Será que ele falou alguma coisa? Ah, foi embora já. Esse carrinho aqui a gente tem que blindar. Ele é muito forte, né? Ele vai ser útil para a gente puxar outros carros perdidos por aí, ó. 550 HP, muito rápido, muito forte. Tem que ser blindado ele, senão a gente quebra ele muito fácil. Eu vou ver depois se ele tem outras skins, esse carro aqui. Será que esse carro aqui tem outras skins? Não é só essa mesmo. Esse carro aqui é skin única, né? Legal, hein, cara. Eu acho que ele blindado vai ficar da hora, hein. Só queria ver se alguém tem uma tinta azul para vender aqui na cidade. Acho que eu vou dar um rolê por aqui e dar uma perguntada. Tanque cheio, beleza. Vamos se preparar depois que a gente vai sair para lutear, né? E na verdade eu vou levar até meu maçarico, máscara de solda, porque eu quero treinar o meu skill de metalúrgico. Inclusive eu vou fazer um teste aqui. Esse busão aqui eu já consigo derreter ele, né? É, só preciso encher meu maçarico, cara. Mas eu vou derreter ele depois. Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver, eu já li o livro? Já li o livro e falta pouco, né? Para a gente pegar... Falta pouco. Mal comecei o papo. A gente pegar o skill 5 eu já consigo fazer as primeiras blindagens. É, a única forma de treinar realmente vai ser desmontando carros aí. E bom, galera, depois a gente fazer, enfim, o nosso portão ali, a gente vai sair aí para passar por dois NPCs, né, cara? Dois NPCs que eu acho que eu ainda não mostrei para vocês aqui. Tem a galera que já encontrou. Tem um NPC que a galera não encontrou ainda. A gente vai dar uma visita lá agora. Eu estou pegando a minha munição aqui. Vou pegar, inclusive, uma graninha. Deixa eu guardar umas paradas aqui. Vou pegar uma graninha porque eu vou comprar umas coisas lá, né? Pessoal, mesmo que eu tenho um tiro aqui perto. Meu gerador aqui tem 32%. É, eu tenho que arrumar ele, mas ele ainda aguenta mais hoje. Um dos mercadores aqui, escondidos, ele vende... Eu vou trocar esse chapéu aqui porque eu acho que não está tão frio mais, né? Vou pegar outro chapéuzinho aqui. Vamos mudar um pouco de roupa também. Rapaz, eu acho que hoje eu vou dar um rolê mais de boa, hein? Vou guardar minha calça aqui, apesar de que está suja. E vou colocar o quê? Vou colocar um chinelinho aqui, mano. Vamos dar um rolezinho aí porque a gente vai estrear também um carro novo aí que é o bônus da galera que está ajudando o servidor, né? Bônus do mês aí. Nossa. É isso, né? Meu Deus. E é assim que a gente sai para lutear. De chinelo, bermuda. Pelo menos com uma 12 pendurada no pescoço, né? É o mínimo. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Ih, já está anoitecendo. Mas não dá nada, não. Rapaz, ainda não terminei minha cozinha, né? Falando em cozinha, eu falei que eu estava precisando de lata de tinta azul, né? Me deram duas de presentes aí. Inclusive, está aqui. Cadê? Aqui as duas latas de tinta que eu ganhei aí da galera. A galera da comunidade me doou para terminar minha base. E bom, galera. Esse é o carro bônus do mês aí, né? Para a galera que ajuda a manter o servidor. Olha só. Um GTR tunado, brabo, né? Ele vem até com um rack aqui em cima. 62 quilos. Porta-malas com mais 50 quilos. Tem umas ferramentas aleatórias aqui. Isso aqui eu vou, sei lá, me livrar depois. E ele abre tudo. Nossa, olha o motorzão 6 caneco lá, parceiro. Caraca, olha o tamanho desse motor, bicho. 665 HP. E ele vem exatamente assim, né? Para a galera. Bom, hoje eu vou dar um rolê para testar ele. Afinal de contas, eu tenho que testar o produto que eu estou oferecendo para a galera aí, né, mano? E a gente vai fazer duas paradas. A primeira vai ser lá em Madrigueira, onde tem um NPC que ele vende produtos agrícolas, né? Para a gente ter nossa horta aí. Inclusive, nossa hortinha. Ele está... Cara, será que já dá para colher? Deixa eu ver aqui. Crescimento ainda. É, acho que deve estar na última fase. Mais um pouquinho dá para colher, ó. Cara, esse carro é legal, hein? E deve andar muito, né? Mas ele não tem blindagem na frente, né, cara? Eu acho que se ficar atropelando zumbi com ele não é uma boa ideia, não. Vamos passar então por esses dois NPCs aí, diferenciados. Que muita gente ainda não conhece. Um deles eu tenho certeza que acho que a maioria não conhece, porque ninguém encontrou. É o NPC que ele vai ficar mudando de local, né? Como se fosse um NPC viajante, né? E o outro NPC já é um NPC mais fixo. Eu acho que eu vou por aqui agora, porque eu quero ver que aqui em cima, ó, a gente vai abrir um novo loteamento aqui. Inclusive, eu acho que o admin já estava adiantando aqui. Olha só. Em frente aqui, a oficina, já tem uma avenida nova. Essa avenida aqui vai para onde, hein? Ou aqui já é o loteamento. Ah, aqui está começando um loteamento novo, ó. Já tem gente ali, ó. Inclusive, olha só. Tem um ali já com GTR, né? O carinha que já ajudou o servidor aí e já ganhou o carro dele. Beleza, eu vou criar um negócio próprio aqui também. Na frente da minha oficina aqui, eu estou pensando em criar um botequinho aqui. É um ponto de encontro para a galera parar, trocar uma ideia, de repente trocar itens, tomar uma. É, vai ser um ponto de encontro ali, né? Um botequinho de beira de estrada. Eu acho que vai ser o meu próximo empreendimento aqui. Mas para a gente se reunir mesmo e trocar uma ideia. Olha só, tem faixa aqui agora. Boa! A admin trabalhando pesado aí. Nessa parte aqui eu ia... Olha só, movimento sem terra aqui perto da minha cidade. É, velho, estou falando. Esse servidor aqui é uma loucura, bicho. Esse carro anda, hein, mano? Tem que tomar cuidado com ele, cara. Olha. Nossa, olha isso. Ixi, maria. Ó, e tem turbo. Escutaram o turbo? Eu escutei o turbo. Eu não estou louco. O turbo deu uma espirradinha. Cara, na hora que abriu... Não é possível. Será que esse carro tem barulho de turbo também? Vamos prestar atenção no barulho. Agora. É turbo? Caraca. Meu Deus. Ele tem um barulho de turbo, mano. Na hora que ele chega na velocidade máxima... Que doideira. Que carro bom. Caraca. Eu ia devolver esse carro aqui... Eu estou pensando seriamente em comprar ele também. Ó. Caraca. Que legal. Gostei desse carro aqui, mano. Nossa, velho. Acho que eu não vou devolver mais não, hein, mano. Acho que eu vou surrupiar ele para mim. Caraca. Muito bom. Só que é um perigo, né? Ele corre demais. Isso aqui com o servidor pesado... O problema dele é o seguinte. É quando tem muita gente, né? Às vezes o servidor demora um pouco para carregar os chunks aqui, né? No caso o mapa fica preto. Porque você está muito rápido. Se movimentando muito rápido pelo mapa. O servidor não dá conta de carregar, né? Essa é uma das coisas que podem acontecer. Por ter um veículo muito rápido. Mas... Tirando esse único problema. Quando o servidor está cheio. Cara, que carro top, mano. Eu nem sabia que ele tinha som diferenciado dos outros. Já estamos aqui em Mudrog já, ó. E ele chega a 200 por hora muito rápido. Meu amigo, passar no meio de zumbi espirrando turbo. É top demais, mano. Você está maluco. A gente tem que começar agora a fazer uns eventos de corrida. Porque só está tendo carro brabo aqui no servidor, velho. Tem que ser lá na pista de corrida, né? Um lugar onde não tem construções. Para também não dar queda de FPS aí. E não prejudicar ninguém na hora da corrida, hein, cara? Ah, a gente vai ter que fazer esses eventos aí, mano. Pode deixar que eu vou organizar, galera. Depois que... Com esses carros aqui, mano. Imagina você espirrando turbo e tirando racha. Ah, não, cara. Ó. Você está doido? Freia! Vamos achar agora o NPC aqui, ó. Aqui, Madrigueira, tem um NPC que vende coisas agrícolas. Se não me engano, ele está por aqui. Vamos lá procurar ele. Para a galera já conhecer também. Ih, passei reto. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver no mapa. Se não me engano, é nessa área verde aqui, ó. É aqui mesmo. Deixa eu entrar contra a mão aqui rapidinho. Eu acho que... Ai, caramba! Eu acho que é aqui. Passaram aqui recentemente, né? Não estou vendo nenhum zumbi na rua. Ó, é aqui mesmo. Esse é um dos primeiros NPCs. Que a maioria da galera não conhece, né? Que é esse aqui, ó. O vendedor. E aí, meu filho? Ele tem pacote de semente, de brócolis, repolho e tal. É coisas agrícolas, né? Tem caixa de pote para a galera aí preservar a comida. Leite fresco, queijo fresco e ovos frescos. Tudo isso aqui para fazer comida, né? Fazer bolo. E aí, meu dinheiro está na mochila. Espera aí. Então, daqui eu vou levar para a minha casa... Eu acho que eu vou levar uns dois leites. Levar um queijo... Caixa de ovo, né, cara? Aí, vem três caixas de ovo? Deixa eu ver. Caixa de ovo. Não, é uma só. Ah, é. Nível três de trade tem que ter para comprar. Vou levar mais uma aqui. Será que vai estragar rápido? Porque eu vou passar em outro lugar ainda. Tem presunto... Ah, isso aqui eu não consigo comprar ainda, ó. Eu não tenho nível de trade ainda. Frango, costela. Olha, esse hambúrguer dá para fazer um x-dogão, cara. Nossa, eu vou abrir uma barraquinha de cachorro quente, cara. Vou abrir uma barraquinha de lanche, mano. Beleza. Vinagre. Vinagre é muito raro, cara. É para poder preservar a comida mesmo. E caixa de pote. Cadê caixa de pote? Quanto que custa caixa de pote? 500... Oh, caixa de pote está barata. 500 pila. Beleza, né? Daqui é isso. Falando nisso também, eu preciso de uma geladeira. Apesar de a gente ter o freezer. Acho que para fazer gelo tem que ter geladeira. Eu vou pegar de alguma casa aqui uma geladeira, porque é a única forma de ter geladeira. Guarda aí. Ah, eu já sei onde eu vou conseguir geladeira. Onde está o próximo mercador lá. Beleza, aqui é isso, né? A galera aí agora já sabe onde é que fica esse mercador. Vamos lá para o outro mercador. Como eu disse, o outro mercador, ele é um mercador andarilho. Ou seja, eu vou estar sempre mudando de local para também ajudar a galera, né? Assim, eu vou colocar ele em pontos diferentes do mapa. Para a galera sempre estar podendo explorar o mapa e descobrindo onde é que ele está. Porque ele vai vender algumas coisas um pouco mais raras também. E a gente vai mudando esses itens que ele vende também. Hoje, nessa semana, ele está lá perto de Riverside. Cara, vamos acelerar para lá, porque é um pouco longe. E quando a gente chegar lá, eu mostro para vocês o mercador e o que ele vende. E depois ele vai mudar daquele local lá. Daqui a uma semana, hein? Então, para a galera que quiser comprar as coisas, aproveita essa semana aí. Nossa! Batizei meu GTR com zumbi. Caramba! Tá bom, vai. Vambora. Vamos lá para a Riverside agora. Bom, depois de uma longa viagem, estamos chegando aqui no Country Club, né? Essa aqui é uma das paradas do nosso mercador andarilho. Vou ver se eu encontro ele ali. Ele está no prédio principal. Eu também vou ver se eu acho uma geladeira sobrando aqui para levar para a base, né? Se não me engano, tem gente que tem base aqui também, hein? No Country Club. Ih, rapaz, está cheia de zumbi aqui, ó. Será que spawnou carro por aqui? É, carro aqui é difícil, né? Ih! Espera aí. Um zumbi... Um zumbi militar ali? Olha lá! Ah, é meu! Espera aí! Vamos... Vamos parar aqui mesmo. Só para a gente matar esses zumbis aí. Pegar a roupa daquele zumbi ali. Estou de chinelinho. Calma aí, galera. Sai de perto do meu carro aí. Não vou atirar nele, não. Carro novo, pô. Foi de graça para mim? Foi. Mas é novo. Estou pensando em se eu vou devolver ele, hein? Estou gostando dele. Mais um ali. Beleza. Cadê o zumbi aqui? Ih, rapaz, Desert Eagle. Carregador de M9. Desert Eagle, eu achei uma lá, né? Mas vou pegar o carregador, porque aqui eu achei e não tem carregador. Ó, miojo, calça, capacete... Essa calça não está muito boa, né? Mas... Vou pegar o capacete também. Colete Prepper com bolsos. Eu vou pegar, cara. É a mesma coisa que esse cinto de utilidades aqui, né? Só que acho que esse colete, ele não protege nada. Essa luva de couro está meio rasgada. Bota essas paradas aqui eu não quero. Carregador de M9. Eu estou com um aqui já, né? Vou pegar mais esse, vai. Beleza. É tão pouco zumbi, cara, que acho que nem vale a pena lutear joias. Olha um zumbi ali me esperando. Beleza. Vamos subir ali para cima, ver se eu acho o marcador. Que eu já peguei o que eu queria. Depois eu vou dar uma olhada nas casas aí, para ver se eu pego uma geladeira para mim também. Onde é que a entrada principal do Caltriclubo é aqui, né? É aqui mesmo, ó. Ih! Os zumbis não me ouviram, não. Vamos entrar aqui por dentro, que o NPC, se não me engano, ele está do outro lado ali, ó. Ele tem uma construção aqui, uma parede aqui, que é isso? Nossa, não trouxe maçarico, né? Puts. Não trouxe maçarico, já ia abrir esses caixas eletrônicos aí. O mercador está por aqui. Zero zumbis aqui, né? Corre para cá. Sai aqui. O mercador é para estar aqui, ó. Nesse cubículo aqui, ó. Ah, ele ali, ó. Andarilho. Ah, moleque. Te achei. Esse é o NPC que ele vai ficar mudando de lugar, né? E o que ele tem aqui? Ele vende saco de frutas frescas, né? É... Frutas frescas aqui também soltas. Hambúrguer. Hum, vou comprar um, hein, mano? Estou com fome. Comprar uma batata frita também já, né? Energético. O energético tira fadiga, né? O cansaço, sede. É bom para quem está construindo, cortando árvore, né? O energético ajuda. Leite, gemas. E aqui também eu adicionei aquelas lâmpadas raras de encontrar, né? Lámpadas coloridas. Azul, amarelo, ciano, laranja. Roxo, rosa. E também, é... As ervas naturais que você encontra... Andando por aí, né? Ih, rapaz. Olha isso aqui. Isso aqui está errado, ó. Eu vou mudar lá depois. Eu não sei por que ficou assim. Lâmpada amarela. Eu preciso... Eu troco por 300 com freio. Está errado isso aqui, ó. Isso aqui eu vou mudar depois. É, acontece. E como ele é um andarilho, né? Ele vai andando pela mata e ele vai encontrando também essas ervas naturais, né? A gente tem algumas aqui. Para quem estiver doente aí, precisando de medicamentos naturais para fazer... Para se curar, né? Tem tudo aqui, ó. Ele vende uma M9, a única arma que ele vende. E o restante é coisas básicas, né? Cigarro, um salgadinho, tals. Mas os itens mais difíceis de encontrar, né? Que são essas lâmpadas coloridas, algumas ervas aqui. Comidas, essas comidas frescas, que é extremamente raro, né? Ele também vai estar vendendo. E bastante fruta aqui, para quem quiser ir estar pegando. A cereja, a pera, a maçã. Essas coisas que a gente não acha mais fresco, né? Depois de um tempo no jogo. Mas aqui você consegue comprar. Aproveitar, já vou comer meu hamburgão aqui, né, mano? A viagem foi longa. E vamos caçar uma geladeira aí para a gente. Com a minha batatinha frita aí, para complementar. Vamos dar uma olhada dentro do... Do counter aqui, para ver se sobrou alguma coisa. Opa! Será que deu respawn de loot aqui? Rapaz! É, aqui é coisa de limpeza, né? Vamos ver se eu acho a cozinha, cara. Eu quero uma geladeira. Olha o boteco. Espaço de festa aqui. Opa! Posto de Dramatio em Monroe. Ah! Eu tenho que levar. Pegar umas bebidas aqui, né, cara? Eu não tenho nem bebida lá na minha base. Misturador de coquetéis. Tá, beleza. Vamos procurar a cozinha aqui do country. Ah, a cozinha é para cá, não era? Se eu não me engano, era para o final aqui, ó. Ó, o restaurante. Deve estar perto da cozinha. Deve ter sido para cá. Cafeteira. Cozinha. Beleza. Ó, essa revista aqui para fazer o quê? Ah, essa aqui é a revista para fazer vidro, ó. Tem aqui no counter para quem está procurando. Pá de pizza. Caraca! Será que dá para fazer pizza, mano? Eu vou pegar essa pá de pizza aqui. Caraca, será que... Mano, a gente tem os ingredientes para comprar, né? Tem queijo, tem ovo. Eu vou tentar fazer uma pizza, velho. Eu vou pegar essa geladeira para mim aqui, mano. Geladeira, sim, é um item que eu acho que não tem problema de lutear. Por quê, cara? Porque é assim, não tem mais energia. E assim que spawnar o item lá, ele vai estragar automaticamente, né? Então, mano, acho que geladeira não faz mal a gente lutear aí. E item fresco a gente encontra nos mercadores, né? E a única forma de conseguir geladeira é luteando mesmo. Vamos guardar lá no carro? Por onde que sai mesmo esse lugar? É que eu estou perdido. Ainda está de noite ainda. Depois a gente vai dar um rolê aí pelas casas que tem em volta para ver se sobrou alguma coisa também, né? Inclusive tem gente que tem base aqui também. Eu nunca conheci. Acho que já vou até passar para conhecer. Olha que maravilha. A giradeira cabe no rack do carro. Bom demais. Está escuro para cacete. Vou caçar uma casa para lutear aí. Já peguei o que eu queria. Vamos embora. Rapaz. Estou vendo dois muros aqui, ó. Tem duas bases aqui, ó. Eu vou invadir uma. Aqui dentro é área safe, né? Eu consigo entrar porque eu sou a de mim, né? Mas os outros players não conseguem. Esse aqui é o GTR padrão, né? Já vem no mod. O nosso ali já é o mais completo. Quem é que mora aqui? Ó, o cara fez uma porta para sair direto para a rodovia ali, ó. Esperto. Gostei. Aqui é a base do cara. Fez na casa aqui, né? Vou dar uma passada rápida aqui. Não vou fuçar muito nas coisas dos outros, não. Não vou o quê, rapaz? E o cara tem que ter tela plana aqui para jogar Super Nintendo, fi. Brinca. Do lado ali tem outra base, né? Deixa eu dar uma passada rápida ali e a gente vai seguir nossa vida. Vamos fechar aqui, né? Para não entrar zumbi. O que é que está com essa música de suspense, cara? Os zumbis ficaram lá para trás. O cara trancou o portão dele. Eu vou pular o muro. Aqui temos mais uma safe. E olha lá. O cara tem uma carretinha com uma moto aqui, ó. Esse aqui já é um cara mais desorganizado. Ele deixou as coisas tudo aqui no chão. Vários videogames aqui. Ó, esse aqui não tem, hein? Qual videogame que é esse aqui? Ah, o Sega Genesis. Eu não tenho, só tenho esse menorzinho aqui, ó. Eu nem sabia que tinha o Sega Genesis. Mas é isso, né? Tem base aqui em praticamente todo lugar do mapa. O cara aqui tem uma vanzinha, um carrinho ali. Vamos, vamos embora. Vamos seguir nossa vida. Vou pular o muro aqui. Pegar meu carro que eu vou dar uma luteada nessas casas. E vai que sobrou alguma coisa. Apesar de que tem gente que mora aqui, eu acho difícil, né? Acho bem difícil ter sobrado alguma coisa. Acho que eu vou ir para outro lugar. Acabei de ver que o cara está online ali, ó. Deixa eu visitar ele ali. Boa noite. Tem um cafezinho aí, não? Oba. Alô. Ô, de casa. Tem um copo d'água aí? Oba. O cara não me atendeu, eu vou invadir. Opa. Eu não estou te ouvindo. O cara está falando ali, mas acho que deve estar mutado lá. De boa? Estou passando aqui só. Valeu, mano. Vamos embora. O carinha está sem fone ali. Depois a gente troca uma ideia com ele. Vamos embora. Vamos caçar outro lugar aí. Já está de noite. Estou achando que eu vou ir embora se eu não achar nenhum lugar para lutear. Desce, desce, desce. Está cheio de zumbi aqui. Calma aí, zumbi. Mais um aqui. Caraca, olha o tamanho do brinco desse zumbi aí. Que brincão, hein? Como eu vou pegar, vai. Pedaço de carne. Vamos dar uns dois ali, ó. Vamos dar uma olhada numa casa aí, só para ver, né? Está cheio de zumbi aqui em volta, então eu acho que não lutearam aqui recentemente. O problema é que está escuro para caramba, não estou conseguindo ver nada. Ah, sai para lá, rapaz. Vamos lá. Eita. É, está cheio de zumbi aqui mesmo. O machete está quase quebrando, bicho. Beleza. Caramba, estou escutando outro zumbi aqui, mas não vejo ele. Ah, ele ali. Que isso? Um machado aqui pendurado nele aqui, ó. Vai ser um machado grande, né, cara? Eu vou levar ele para cortar a árvore. Vamos lá. Opa, caixa de prego. Opa, vidro. Gosto tudo. Quero tudo isso. Vamos ver aqui. Sobrou alguma coisa. Polchete, guarda-chuva, corda. Eu acho que teve respawn aqui, hein? Ó, está vendo? A comida tinha acabado de spawnar, só que já mudou para podre, né? Esse é o problema da falta de energia, né? A comida vai spawnando, mas estraga rápido. Não dá nem tempo de lutear. Kit fumante, aqui já tem panela. Eu acho que deu respawn aqui nas casas, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Com certeza deu respawn nessas casas aqui. Cuequinha ali. Olha aí, cuequinha de estampa de onça, rapaz. Eu tenho cueca. Ah, mas eu vou vestir. Cuequinha de estampa de onça, fi. Brinca. Sensualizando aqui. Vários livros de culinária. Ó, o banheiro aqui. Rapelaram, pegaram a privada aqui, provavelmente. Pé de cabra, coleira, serra, bolsa de viagem. Opa, machete novo. É novo assim, tá mais ou menos, né? Silver tape. Mas vou pegar. Chapéu fedora. Deixa eu ver qual que é esse chapéu. Ah, aquele lá pode querer. Ah, legalzinho. Vou levar. Guarda meu boné do exército aqui. Rifle assalto M14 aqui, maluco. E mais munição de 762. Caraca. Eu acho que não tinha M14, hein? Ah... Rapaz. Mas eu vou ter que olhar todas essas casas aqui agora. Deu respawn de loot aqui, maluco. Ah, vou lootar tudo. Ai, caramba. Peraí, eu olhei tudo. Peraí, peraí, peraí. Volta, volta. Banheiro. Pegaram tudo aqui também. Ou desmontaram, né? Pra treinar a metalúrgica. Desmontaram a privada, a chuveira, essas coisas. É... Vou pegar essa tinta aqui. Espelho, não. A escova de dente dá pra vender, né? Eu vou levar. Vamos ver se vai valer a pena. Gênesis. Street Fighter? É um cartucho? Esse aqui eu não tinha achado. Desmontar esses relógios aqui. Pilha. Beleza. Olhei tudo aqui? Olhei. Vamos pra próxima do lado ali, porque... Essas casinhas aqui estão prometendo, hein? Não esperava nada, mas... Vou te falar. Tem coisa. Vou olhar de baixo aqui, ó. Deixa eu guardar umas paradas aqui no meu carro. Oba! O que é isso aqui? É um quadro? Ah... Já vi isso aqui, mano. Isso aqui é pra colocar tipo um pneu, cara. Deixa eu fechar essa porta aqui. Vai que aparece um zumbi aí. Maleta, mais caixa de ferramenta, lâmpada. Vou pegar. Nada aqui. A cozinha aqui tá inteira, pelo menos, ó. Bandeja de gelo. Quero fazer gelo, fazer sorvetes. É, nessa casa aqui não spawnou nada, não, hein? Pelo menos na cozinha, não. É, essa casa aqui não tinha nada. Vou olhar mais uma só. Se não tiver nada, a gente vai embora. Vamos pegar... Acho que é do lado de cima lá, cara. Que eu acho que a galera não luteou. Esse lado de baixo aqui, acho que já foi tudo. Vou pegar o carro. Para lá, perto que é melhor. Bora. A gente vai olhar essa casa aqui. Se não tiver nada, eu vou pra casa. Tentar cozinhar umas paradas novas lá. Ó, aqui mesmo. Desliga. Eita. Tem vários zumbis aqui em volta. De noite é um perigo. Ainda não dá pra ver nada, velho. Beleza. Tem umas paradas no chão aqui. O que é isso aqui? Ferramenta de pneu. Opa, deu respawn de item aqui, cara. Ó, a caixa de ferramentas tem coisa dentro. Coloca ela aqui. Sucata. Vou pegar tudo isso aqui, né? A gente usa. Caixa de parafuso silver tape. Obrigado, quero também. Eu vou esvaziar isso aqui pra dar respawn. Vou colocar esse item aqui em cima. Aí. Opa, opa. Tem um zumbi aqui dentro. Deixa eu chamar ele. Essa casa aqui teve respawn. Agora cadê o zumbi humilhante? É mais de um que tá aqui. Vou sair pra fora. Tá ficando esquisito. Corre. Chama eles pra cá, ó. Não dá pra ver nada, velho. Não vacilar, não. Então chegando aqui. Anel de ouro. Rapaz, eu tenho quase certeza que eu vi mais um zumbi. Mas vamos lá, vamos lá. Tá aqui o miserável. Cadê ele? Será que ele tá... Ah, é ali, ó. Ah, safado. Zumbi calvo. Vem aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Pote vazio? Quero. Anel de ouro. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Curso de virologia você não tinha, mano. Pega. Ainda escuto zumbi aqui, velho. Vou ficar esperto aqui. Bacon enlatado. Opa, aqui. Aqui deu bom. Pega. Pacote de espetinho pra fazer picolé. Pega também. Pega também. Nossa, agora sim. Começou a melhorar a coisa aqui. Pacote de miojo. O que mais que tem aqui? Batedor de metal. Liquidificador. É pra fazer shake, né? Eu vou pegar isso aqui, mano. Liquidificador pra fazer milkshake. Bebidas com proteína e tal. Biscoito, cereal, lata de milho, suco de maçã. Bom demais. Come esse biscoito aqui. Calção esportivo, calça, beleza. Vou olhar o andar de cima que depois eu quero ir pra casa cozinhar, mano. Ver se eu consigo fazer alguma coisa nova com essas paradas que eu encontrei aqui. Alô? Aparentemente, né? Um zumbi aqui. Bastante coisa boa. Silver tape. Pé de cabra eu tenho. Kit de costura completa aqui, hein, bicho? Ah, esse eu vou pegar. Nada aqui. Camisadinhas. Beleza. Revista de gerador. Olha quanto é revista. Outro cega aqui, mano. Vou pegar esse cega. Cheio de revista aqui. Revista de gerador também. É pra quem tá procurando. Tem por aqui. Fósforos. Beleza. O que tem aqui? Uma lanterna. Ok. Pra cá. Ferramentas. Mais lâmpada. Mais pilha. Caixa de ferramentas. Jaqueta de couro. Mais pilha. Mais lâmpada. Pochete. Serra. Interessante. Bandente. Sabão. Tal. Beleza. É isso, né? Tá bom. Não achei muita coisa não. Vambora. Três horas da manhã. Se caber mais loot, eu vou tentar olhar mais uma casa aqui. Caber mais loot no carro. Com porta-malas e o rack, tem mais de 100 de capacidade esse carro aqui, né? Tem 110 de capacidade. Cara, dá pra carregar bastante coisa. Vou arriscar olhar mais essa casa aqui, ó. Eu tô com good feelings aqui. Boas vibrações nessa casa aqui. Vamos ver. Ó, tem loot também. Quando já chega na garagem, assim, com loot, ó. É que vai dar bom. Silver tape. Bastante caixa de prego. Zumbis. Vou chamar os zumbis aqui já. Pra gente não ser pego de surpresa. Vem, vem zumbi. Moreu. Olha, cartinhas. Cartinhas Pokémon. Anel. O que que tem aqui? Ferramentas. Garagem. Banheiro. Quero ver a cozinha. Quero comida. Mostarda e pipoca de micro-ondas. Pegamos. Nada aqui. Cortador de massa. Acho que eu já peguei, né? Não sei porque que serve, mas já peguei. Nossa, quanta comida aqui. Pacote de filtro de papel de café. Boa. Lavanderia não tem nada. Sala aqui. Limparam também. Olha, tem um suco de melancia. Garrafa de rum, de shake. Caraca, pega tudo. Pegar esse... Ai, caraca. Que susto. Vou pegar esse bicarbonato também pra esvaziar tudo. Deve dar pra usar ele pra alguma coisa, né? Que susto, zumbi. Vou olhar o andar de cima aqui. Vambora daqui. Lutear de noite aqui é muito perigoso, velho. Vamos ver aqui primeiro. Nada. Outro Super Nintendo. Caramba. Boa. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Atari Pac-Man. Game do ano. Vampiro. Interessante. Pega também. Caixa de elástico. Útil. Mais alguma coisa aqui. Outro kit. Caraca. Bom desses kits que aqui vem bastante semente, né, mano? Tô pensando em montar um esquema aí depois do NPC. Tem um NPC aí que... Escondido, que a gente não viu ainda. Vou tentar colocar ele pra ele comprar essas paradas que a gente planta aqui. Pra fazer um extra, né, cara? Vamos ver se vai dar bom aí, hein, mano? Eu acho que é isso, né? Já olhamos tudo. Vamos pra casa? Quatro horas da manhã. Eu vou chegar lá de manhã já, né? Mas tá bom. Inclusive, o outro morador que eu passei ali tá ali online também, mano. Deixa eu dar uma passada ali, só pra dar um alô. O cara do lado aqui, ó. Aqui tem que pular o muro da casa dele. Ele trancou o portão. Opa! Bom dia! Beleza? Tudo certo. Só passando aqui. O carrinho do cara aí. Esse aqui é um Mustang, né? Todo blindado. A hortinha dele. Ah, ele tá... Ó, ele tá no cimento ali, fi. Tá asfaltando, ó lá, ó. A pazinha lá de pedrilo, ó. Ah, moleque. Falou, mano. Boa sorte aí. Vambora. Deixa o cara trabalhar ali, ó. Ah, ele tá asfaltando o terreno dele ali, fi. No cimento. Brabo, hein? Gostei. Vambora. Vamos lá pra nossa casa. Eu não sei se vai ser no próximo episódio, mas a gente vai lá pra Louisville também, né? Que eu quero visitar uma facção que tem lá na área PVP. E também depois eu dou uma passadinha rápida no NPC escondido que tem lá só pra galera matar a curiosidade. É um NPC escondido que fica lá dentro da área PVP que também vende algumas coisas diferentes. Eu acabei de bater na árvore aqui. Eu acho que era melhor eu ter atropelado o zumbi, né? Caramba. Vou chegar lá, vou ter que dar um reparo nesse carro aqui, né? Peguei emprestado, mas eu tô achando que eu vou comprar ele, velho. Muito bom esse carrinho, mano. Ele é muito rápido, né? Só que eu tenho que ver se tá quebrando muito o capu dele, porque ele não tem o bulbar na frente ali, né? Aquele para-choque de proteção. Mas, cara, que carrinho top, mano. Vamos voltar pra nossa base lá sem sofrer muito acidente. E organizar nosso loot lá. Cara, essa rua aqui é de base de player, né? Acho que eu não vim visitar aqui ainda, eu vou conhecer. Ah, com certeza é uma rua feita por players. Rapaz, tem base escondida no meio do mato. Vamos conhecer. Parece que tem gente online aqui, ó. Tem uma armadilha ali. Outra aqui. Ih, tem bicho ali, hein? Tem comida ali na armadilha. Caraca. Opa. Será que tem gente aí? Aê, vamos ver se tem gente aí. Caraca. Que lugar é esse, bicho? Uma fazenda escondida no meio do mato aqui, é isso mesmo? Ô, bom dia. Tem alguém aí? Acho que tem gente online aqui, mano. Cara, olha a horta que tem aqui, cara. Que da hora. Que isso? Olha a casinha que fizeram. Caramba, gostei, hein? Bem escondida essa base aqui, hein? Opa, tem gente aí. Oba. Um laboratório aqui. Opa, achei, gente. Alô? Kyla e Dori, que moram aqui. Tudo certo. Eu passei aqui pra conhecer. Olha aí a base da galera escondida no meio do mato. Tem mais gente aqui, né? Tem um personagem surdo aqui. Ele não escuta VoIP? Eu não sabia disso não. Caraca. Ah, achei perdido aqui, ó. Passando pra conhecer aqui. Vamos dar uma olhada. Caramba, mas que hortinha, hein? Que hortinha braba aqui, cara. E eu lá comi os dois canteirinhos lá, achando que tava bafando. Olha isso aqui. Caramba. Eu vou invadir, mano. Isso aqui foi construído do zero, ó. Com mod de construção da hora, hein? Olha aqui a escada aqui. Isso aqui é um banheiro? Olha o fogueiro dentro do banheiro. É uma sauna ali, então, né? Basicamente é uma sauna. Caraca. Deixa eu ver aqui. Olha só. Rapaz. Gostei, hein? Nossa. Bem decorado. Vários itens. Vários instrumentos. Uma área de cinema aqui. Vários videogames. Praticamente todos, né? Toda coleção. Essa aqui é da galera que fica o dia inteiro jogando, hein, mano? Cara, da hora, hein? Gostei da base. Bem decorada. Muito bem... Cuidada, na verdade, né? Legal demais isso aqui, mano. Gostei. Parabéns aí, galera. Dori e Ken Kaila. Vamos deixar a galera trabalhando aí. Vamos para a nossa base? Legal, hein, mano? Da hora demais. Cada base que eu visito aí, fico surpreso, mano. A galera constrói muito da hora. Sem contar a nossa cidade lá também, né? Que tá cheio de construção legal. Vamos chegar lá, vou dar uma passadinha só pra dar uma atualizada. Tamo chegando já? Vambora. E vou te falar, esse cara aqui faz drift, viu? Só tem que saber controlar. Deixa eu ver se consigo fazer um drift nessa curva aqui, ó. Eu tô achando que eu vou me acidentar, mano. Bora. Ai, tá nóis. Quase bati na arma. Não deu certo o meu drift, não. Vou tentar na próxima curva. Chama. Ai. Droga. Não deu certo. Vambora, velho. Tô destruindo meu carro. Mas que dá pra fazer drift, dá. Só tem que pegar a moral. Vambora. Beleza. Tamo chegando aqui já. Vou parar na oficina ali e vender umas sucatas que eu trouxe. Ir no mercador pra vender minhas joias. Não vai dar muita grana, não. Opa. Aqui mesmo. Cheguei. Cheguei vivo. Nossa, bati na entrada da oficina. É, vou ter que reformar esse carro aqui. Aqui a gente vai vender... É... Cadê? Cadê as paradinhas? Escova de derrente e o óculos, né? Cadê o óculos? Eu peguei o óculos, não peguei? Eu não peguei, não acredito. Tinha um óculos do zumbi lá, eu não peguei. Danada. Ah, dá pra vender sucata eletrônica. Ah, mas eu vou usar. Aí, cinquentão, escova de dente, cara. Ô, louco. Mó grana. Vamos ali pro posto. Vender as nossas joias e vamos pra nossa base. Aqui é só isso mesmo. Beleza. Eu guardei alguma joia aqui dentro? Deixa eu ver. Não, né? Aqui é só loot mesmo. Bastante loot, inclusive, né? Aqui também. Várias tralhas. Muita comida, eu achei. Beleza. Vamos fazer aquele esquema. Sentar aqui enquanto a gente desmonta. A gente vai dando aquela descansadinha. Já desmonta as joias aí pra gente vender. Ó, deixaram mochila aí pra galera novata, né? Pra ajudar. Porque a galera ajuda bastante, mano. Tudo vendido. Beleza. Deu 100 reais. 115 dinheiros. Mas nem lootiei zumbi, né, mano? Nossa, o foco era outro. O que é isso aqui? Filtro de pano. Ah, isso aqui é pra fazer café. Ah, mas eu já tenho. É, vamos dar uma passada rápida, mas bem rápida mesmo, pela cidade aí. E vamos pra nossa base, né? Organizar nosso loot. Que agora a cidade, ela tem... Alguns quarteirões a mais aqui. Inclusive, o primeiro terreninho aqui... Tá vazio, né? Tá liberado aí, eu acho. Quem quiser mudar. Tem uma casinha se formando. Aqui no outro quarteirão também tem uma casinha se formando. A galera joga todo dia. Olha essa casinha aqui, bem decorada. Deixa eu abrir a janela do carro aqui, pra gente dar aquele zoom maroto. Uma casa rosa aqui, é isso mesmo? Olha só que legal. Casinha rosa, uma outra ali branca. Vários bichinhos ali. O cara ostentando a coleção dele. Tem uns carros ali, um caminho... Aqui também tem outra casa se formando. Uma mansão aqui, né? Olha lá o cara. O cara ali também já tá com um carro igual o meu, ó. Já deve ter ajudado o servidor aí. Aqui tem uma casa nova. Essa aqui eu não vi ainda. Essa aqui, ó. Olha lá. Isso aqui é novo. Ó, eu vou ter que olhar, né, mano? Ralar, rapaz. Ah, eu já vi isso aqui em algum lugar. É o boteco, é aqui, rapaz. Eu caçando esse bar, é aqui. Eu não sabia que tinha um risca-faca aqui na cidade. Olha só, tem até um lugar aqui, Polidense, aqui, maluco. Ah, mas eu tenho que fazer uns eventos aqui. É tanta coisa que vai surgir nessa cidade, cara, que nem eu sei. Opa, mas esses quartinhos privados aqui. Rapaz, isso aqui é um inferninho, maluco. Ah lá, rapaz. Que absurdo. É um inferninho aqui na minha cidade, eu nem sabia. Caraca. Ai, mano, a galera, meu Deus, velho. O que que foi isso? Será que foi o de mim que fez isso aqui, velho? Cheio de garrafa vazia, né? Beberam tudo. Rapaz, tem um boteco aqui do bom, mano. Ah, mas a gente tem que fazer umas reuniões aqui, cara. Quem é que vai dançar ali, hein? Contrato dançarina já, mano. Contrato. Caraca. Ai, velho do céu. Vamos sair daqui, mano. Eu não acredito ter um inferninho aqui, ó. Ah lá, rapaz. Mas vou ter que voltar aqui depois pra tomar uma. Só não tem cerveja, né? Mas a gente vai providenciar. Mais casas aqui. Tô chocado, mano. Aqui a gente tem a área da fazenda, né? Um morador aí que assume a responsa de trazer comida pra cidade. Olha só. Fazendinha dele aí. E apesar de tá meio devagar a plantação aqui, mano. Aqui também tem. Aqui a gente já passou, né? Esse aqui já é conhecido. Vou passar por aqui. Mas eu vou te falar. Ah, entre o GTR e o Camaro, eu fico na dúvida, hein? Ó, o Camaro é esse aqui, ó. Os dois são bonitos, né? Eles têm basicamente o mesmo acessório, né? Muda o estilo, né? Caramba. Talvez, 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 eu faço um rolo aí. Pra quem tiver um Camaro desse zerado, eu... Talvez eu troque pelo meu GTR aqui. Talvez. Porque os dois são bonitos. Ó, tem outro beliante aí. Oba! Ó o caminhão militar aí. Esse cara aí também já colaborou com o servidor. E aqui a gente chega na nossa humilde base. Bem humilde mesmo. Comparando com a base da galera, a nossa eu acho que é mais clean. É que tem menos coisa jogada, assim, né? Ó a base do chavinho ali. Ó quanta tranqueira que ele deixou largada. Ó lá, pai. Tem um altere ali. Vou roubar o seu chavinho. Vou roubar o seu altere, fica marcando. Vou deixar meu carro aqui que eu vou guardar o meu loot depois. Vamos organizar ele certinho. Depois a gente tem que ver uma visita lá pra Louisville ainda. Que eu tô devendo pra galera. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou tomar um banho aqui, bicho. Eu tô cheio de sangue aqui, mano. Minha plantação já tá quase dando pra colher. Tomar um banho de barril aqui, né? Fui! Tchau, tchau